E aí galera, vamos chegar junto aí nessa confraternização, vamos chegar pesadão aí A gente vamos, já convoquei já os que vestem do Jereba e as meninas Vamos dar uma força aí também, vamos chegar junto, vamos chegar junto aí nessa confraternização Vamos mostrar aí que o nosso lado aqui também é pesadão Ai que saudade Dói, a zona sul está de luto outra vez É orosa e bate quando eu lembro de você É papo reto, essa dor não vai ter fim Leões da tufe de luto, descanse em paz Paulinho Ajudaria cruelmente injustiçado E no Jereba todo mundo tá bolado Muita maldade fizeram com nosso irmão Só restaram as lembranças guardadas no coração Desde Pivete ele foi sempre assim Multiplicar, somar, também dividir Trabalhador, tinha um grande caráter Deixou seus filhos e família na saudade Os bons momentos nunca saiu da cabeça Mano Paulinho, sempre atitude e firmeza Tá na memória, falo isso com certeza As idas ao estádio pra ver nosso Fortaleza Sua ideia era bota pra sacudir O seu legado nunca vai se destruir Essa homenagem é pra você amigo meu Um dia nós se bate no reino do nosso Deus Aí Paulinho, a zona sul toda canta sem nada entender E qualquer rua do Jereba faz lembrar você O eterno Paulinho, vamos fortalecer Nosso grande guerreiro, 100% VAP A zona sul toda canta sem nada entender E qualquer rua do Jereba faz lembrar você O eterno Paulinho, vamos fortalecer O mundo gira geral sabe A cobrança é pra valer Ai que saudade Ai que saudade Dói A zona sul está de luto outra vez É orosa e bate quando eu lembro de você É papo reto, essa dor não vai ter fim Leão estatuf de luto Descanse em paz Paulinho Ajudaria cruelmente injustiçado E no Jereba todo mundo tá bolado Muita maldade fizeram com nosso irmão Só restaram as lembranças guardadas no coração Desde pivete ele foi sempre assim Multiplicar, somar, também dividir Trabalhador, tinha um grande caráter Deixou seus filhos e família na saudade Os bons momentos nunca saiu da cabeça Mano Paulinho, sempre atitude e firmeza Tá na memória, falo isso com certeza As idas ao estádio pra ver nosso Fortaleza Sua ideia era bota pra sacudir O seu legado nunca vai se destruir Essa homenagem é pra você amigo meu Um dia nós se bate no reino do nosso Deus Aí Paulinho, a zona sul toda canta Sem nada entender E qualquer rua do Jereba faz lembrar você O eterno Paulinho, vamos fortalecer Nosso grande guerreiro, 100% VAB A zona sul toda canta, sem nada entender E qualquer rua do Jereba faz lembrar você O eterno Paulinho, vamos fortalecer O mundo gira geral, sabe A cobrança é pra valer Ai que saudade 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 O que é isso?